Olá pessoal, é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje é dia de reunião do COSAG, dia de reunir a turma boa lá da Fiesp. E hoje nós tivemos nessa reunião do COSAG a presença da ministra Tereza Cristina. Enfim, que deu um show lá, todo mundo, o pessoal da Fiesp, do COSAG, é unanimidade a Tereza Cristina. E agora eu falo aqui do meu lado, mas é aqui do meu lado eu, em Porengaba, ele lá em Brasília, está o Celso Moretti, que é o presidente da Embrapa, o Celso que também participou hoje lá da reunião do COSAG. Celso, obrigado pela sua presença e sua disponibilidade de conversar aqui com o Fala Carlão, viu? Alô, Fala Carlão, sempre muito bom falar com você. Como eu disse para você a última vez, eu já virei habituê aí do Fala Carlão, né? Pois é, isso é um privilégio meu, para meu orgulho e para deleite aí dos nossos telespectadores. Ô Celso, deixa eu te falar, vamos começar pela seguinte pergunta. Qual que é o papel da Embrapa nesta crise do coronavírus? Eu andei lendo notícias de que a Embrapa ia usar seus laboratórios para fazer os exames. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema em primeiro lugar. Tá, bom, eu vou dividir a nossa participação, Carlão, em três momentos. O primeiro tem a ver com o nosso papel como instituição pública, que precisou tomar uma série de medidas, né, do que diz respeito à questão do distanciamento social, dentro da própria instituição. Então, assim que foi declarada a pandemia, lá no início do mês de março, dia 12 de março, se não me engano, nós rapidamente tomamos uma série de medidas, né, para proteger principalmente os grupos de risco, né, os colaboradores da Embrapa de grupos de risco, né, idosos, diabéticos, pessoas com algum tipo de cardiopatia, enfim. Tomamos, então, as medidas e rapidamente nós colocamos uma boa parte do nosso contingente de colaboradores em trabalho remoto. A Embrapa, ela tem 43 centros de pesquisa em todo o Brasil, então a gente não pode simplesmente mandar todo mundo ir para casa, né, porque nós temos, né, criações de animais, né, em várias das nossas unidades. Dou exemplo aqui, né, de Campo Grande, né, lá no Mato Grosso do Sul, a Embrapa Gato de Corte, a Embrapa Gato de Leite, lá em Juiz de Fora, a Embrapa Pecuária Sudeste, aí em São Carlos, que tem rebanhos. Então, nós não podemos simplesmente fechar a porta, as portas da empresa, sem contar os experimentos também na área vegetal. Então, nós estabelecemos uma escala de revezamento, ocorreu o revezamento do, tem ocorrido o revezamento dos colegas, então, esse foi, essas foram as primeiras medidas que nós tomamos do ponto de vista de empresa, né, para que a gente não interrompa a pesquisa, porque na hora que passar toda essa situação do coronavírus, inclusive vai passar, obviamente, nós vamos precisar ter soluções para apoiar o desenvolvimento do agro, aumentar a competitividade do agro. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, a Embrapa, ela tem hoje 47 laboratórios em todo o território nacional, que tem um equipamento chamado RT-PCR. É uma sigla em inglês, é um nome complicado, mas basicamente é o seguinte, é um aparelho, um equipamento, que você coloca placas ali com 96 buraquinhos, que tem 96 amostras, e coloca ali, e ela te fala se a amostra 1, 2, 3, enfim, até 96, qual delas que dá positivo para a presença do material genético do vírus. Então, é isso que a Embrapa está colocando à disposição. Do Ministério da Agricultura, então, a ministra Tereza Cristina me ligou, lá atrás, me perguntando se nós teríamos a oportunidade, a possibilidade de oferecer essas análises, e está coordenando, obviamente, com o Ministério da Saúde, com o ministro Mandetta, a questão do apoio da Embrapa na detecção, nos exames para detecção do coronavírus. Então, hoje nós temos a capacidade, nos 47 laboratórios, de fazer 43 mil análises por dia. Aquele número que saiu agora, recentemente, no final de semana, na mídia, falando sobre 70 mil, são 70 mil análises considerando a soma das análises que podem ser feitas nos laboratórios da Embrapa e outros laboratórios do Ministério da Agricultura. Então, essa é a segunda colaboração nossa da Embrapa para o combate à pandemia do coronavírus. E o terceiro pilar, Carnão, é a nossa ajuda, nosso apoio às secretarias de saúde, aos próprios fiscais do Ministério da Agricultura, no fornecimento de equipamentos de proteção individual, chamados EPIs. Então, nas nossas unidades, nós temos máscaras, nós temos luvas, nós temos álcool gel, álcool 70%, que eu combinei com o Ministério da Agricultura, com a Secretaria de Defesa Agropecuária, que é a Superintendência Federal de Agricultura do Estado, todos os estados da federação, vão acionar a chefia das nossas unidades em todo o território e vão demandar esses materiais, esses EPIs, para nós apoiarmos o trabalho da fiscalização agropecuária. E nós temos também apoiado algumas secretarias de saúde em algumas regiões do Brasil. Obviamente que a nossa capacidade é limitada, nós temos materiais que foram comprados para ser usados na pesquisa, que nesse momento não vão ser utilizados, nós vamos repor posteriormente, e que nós estamos doando para a Secretaria de Saúde e para o próprio Ministério da Agricultura. Maravilha. Ô Celso, a gente sabe que, como você mesmo colocou, essa situação com certeza vai passar e a gente espera que ela possa passar rapidamente. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, num horizonte um pouco mais longe, num horizonte um pouco mais de futuro, quais têm sido, quais são os pilares de trabalho da Embrapa, no que a Embrapa tende a contribuir com o agronegócio brasileiro. A gente tem agora, recentemente, a indicação do Pedro de Camargo para participar aí com vocês, na Embrapa, no Conselho, ele que vem lá da Sociedade Rural Brasileira. Me parece que a Embrapa está aí imbuída no sentido de trazer para dentro dela também as opiniões da sociedade de maneira geral. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A pesquisa não para, né, Carlão? A gente tem que continuar tocando a agenda. Obviamente que nesse momento onde nós estamos aí com um contingente grande de pessoas em teletrabalho, a gente reduziu um pouco a nossa velocidade, mas a pesquisa não para. Nós estamos gerando dados, nós estamos estabelecendo parcerias, seguimos estabelecendo parcerias com o setor privado. Agora, recentemente, nós assinamos um acordo com uma grande empresa aí que trabalha com ovos caipiras no mercado nacional. Esse final de semana também nós falamos de uma parceria com produtores de caqui no estado do Rio de Janeiro. O produtor deu, inclusive, um depoimento falando que se não fosse a Embrapa, ele tinha saído do mercado, ele tinha deixado de colocar caqui. A gente sabe que aí onde você está, a Estado de São Paulo, é um grande consumidor de caqui. Então, a nossa pesquisa, a nossa agenda, ela segue firme. Eu creio que quando tudo isso passar, nós vamos precisar pensar em três letras S. O S de sustentabilidade, o S de saúde e o S de sanidade. Sustentabilidade, o agro, ele já é sustentável e com a nossa colaboração, ele vai seguir ainda mais, sendo mais sustentável. A questão toda de saúde, a gente sabe que a segurança alimentar, ela passa pelo acesso, mas ela passa também pela sanidade, pela segurança do produto. E isso a Embrapa tem trabalhado muito com segurança do alimento. Desde lá da década de 90, nós trabalhamos com a parte de produção integrada, com rastreadibilidade, com segurança do alimento. Então, esse é o segundo S de saúde, de proteção ao consumidor. Toda a questão relacionada à redução do uso de pesticidas, resistência a pragas e doenças para se reduzir o uso de pesticida. E, por último, a sanidade dos rebanhos, a sanidade das culturas. A Embrapa, ela faz um trabalho importante nessas três frentes, tanto na sanidade dos rebanhos bovinos, caprinos, ovinos, enfim, suínos, avicultura. Nós vamos seguir investindo nesses três S, né? Então, a segurança, saúde e sanidade. Não posso deixar de dizer também aqui, Carlão, que a Embrapa vem investindo muito fortemente. E, esse ano, nós, em pesquisa e desenvolvimento, estamos apostando em quatro grandes temas. Um que é a questão da edição genômica. Então, nós estamos trabalhando em parceria com o setor privado para usar essas tesouras biológicas, biotecnológicas, para ter produtos que são resistentes à seca, resistentes à praga e doença. Então, essa é uma primeira aposta. Uma segunda aposta é essa emergente bioeconomia, quer dizer, essa economia de base biológica. Nós acabamos de lançar, agora em 2019, um bioproduto, um bioinsumo, que torna o fósforo que está retido nos solos mais disponível para as plantas. Então, toda essa parte de bioinsumos, da emergente bioeconomia, nós vamos seguir trabalhando. A questão dos sistemas integrados, isso é algo que nós estamos também avançando. O Brasil hoje tem, se você considerar os sistemas de integração lavoura-pecuária e floresta, ou integração lavoura-pecuária, nós já temos aí quase 15 milhões de hectares no Brasil, o que possibilita, inclusive, que o Brasil coloque no mercado a chamada carne carbono neutro, onde a emissão de gases de efeito estufa é mitigada, ou é minimizada, neutralizada por aquele ambiente de produção. E, por último, a questão toda da agricultura digital. A Embrapa vem trabalhando já há algum tempo no uso de drones, sensores, e o Brasil precisa avançar rapidamente na questão da conectividade. Hoje, 72% das propriedades rurais ainda não têm conectividade. Então, esse é um desafio que nós precisamos avançar e avançar rapidamente, porque o agro precisa de conectividade para continuar alimentando o mundo. Maravilha. Celso, superobrigado pela sua participação aqui. Eu estou vendo aqui, a gente fechou em 12 minutos essa prosa e é uma prosa que valeu por uma aula, viu? Muito obrigado. Você realmente colocou aqui vários parâmetros importantes. Eu fico muito agradecido e envaidecido com a sua presença aqui neste Fala Carlão, viu? Obrigado, Carlão. Sempre um prazer falar com você. Conte comigo sempre. Grande abraço a você e seus ouvintes. Daqui a pouco te mando o link dessa entrevista e você distribui aí pelo Planalto Central todinho aí, viu? Pode deixar. Pode deixar. Valeu. Um abração. Obrigado. É isso aí, gente. Este Fala Carlão, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, conversou aqui com o meu amigo Celso Moretti, ele que é presidente da Embrapa, e este Fala Carlão vai ficando por aqui.